E aí, pessoal, tudo bem? Sacando na área, Thaís também. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso. Bom, acordamos de manhã nesse dia de chuva, estamos a caminho do... A chuva deu as caras depois de duas semanas torrando. Falamos, o que vamos fazer hoje? Ah, não sei, vamos torrar dinheiro do transporte. Estamos a caminho do aeroporto de Guarulhos para passear, saímos de São Bernardo, chegamos no Jabaquara, vamos dar uma puta volta, mas... Mas vamos lá, vamos ver o que que... Aprender a andar, chegar no aeroporto internacional de trem. Aí, a gente poderia ter... Poderíamos ter pego na... No Terminal Santo André, pegava o trem lá e ia direto, mas... Vamos lá, vamos andar de metrô, aí nós estamos de metrô aqui no Jabaquara, como eu já disse, vamos para o Tatuapé, do Tatuapé pegaremos o trem. Sentido... Palmon Vian, não, Engenheiro Goulart, e depois vamos para o aeroporto de Guarulhos e vamos voltar. Vamos ver. Vamos ver se dá certo esse novo transporte aí, é isso aí. Olha aí, galera, o trenzão chegando. Ó, o trenzão bonito. Onde quer que vai? Calmon Vian. Calmon Vian, ó. Estação Tatuapé, estamos. E agora vamos para a primeira estação, Calmon Vian. Na semana, não pagamos para fazer o bonde. É, está mais grátis, só no Brasil mesmo. Não sei se tem horário, né? Aí vamos... Ó, o trenzão bonito. É que hoje está chovendo, né? O povo gosta de ver... Ai, cara, o trenzão está balançando muito. Olha aqueles prédios lindos. Vários edifícios sendo construídos. Gente, eu praticamente... Eu sou da Arikanduba, né? Ali da Nova Iorque, mas... Da ZL. Sou da ZL. Mas hoje eu moro em São Bernardo. São Bernardo, Orucán. Esse não é aquele viaduto que a gente passa quando está de carro, passa a manhã? Que é da linha que eu não gosto. Desculpa aí, pessoal. Está balançando o vídeo, mas é o tren. É, aquele viaduto que a gente sempre passa, quando a gente está de carro, passou a manhã. Viaduto da Marginal. Alança! Pagou e é louco. Então, pessoal, você paga, né? Saindo da situação do tatuapé, é R$ 4,40. Que é o valor do trem. E aí eu não sei agora como é que faz. É, era para pagar, mas a baldeação estava liberada com a traca. Estava na placa, que tem uns dias e uns horários, eles liberam a traca. Nossa, de graça, né? Muito bom o trem, novo, limpo. Fala inglês. Ah, é? É que, na verdade, isso ainda não é, né? A gente vai fazer baldeação ainda, né? É. Tem que descer na estação Engenheiro Goulart e pegar o aeroporto. Olha aí, pessoal, vamos pegar a linha A13. Filmei, ó. Pegar a linha A13 agora, Jade. A gente vai fazer baldeação. Na hora a estação aqui, ó. Tá ok, hein, gente? Super nova. Então, agora nós vamos aguardar o trem para ir para o aeroporto. E vamos ver onde, vamos sair lá. Mas, meu amor, o metrô, o transporte do Brasil, de São Paulo, está da hora. Nossa, e o tanto de linha que tem agora? Não, depois você vai lá filmar o mapa. Olha o seu cabelo. Ai, meu cabelo está zoado. É que eu não quero pôr na mão. Aí, está da hora, meu. E você paga, assim, realmente. É uma tarifa cara, mas... Eu não acho que é caro. Em vista de outros países que cobram por trecho, está barato. Está muito barato. O metrô está 4,40. Olha o tanto que você já jogou aqui. É, se você olhar o transporte do Japão, é muito barato. Eu acho muito barato. Porque em São Bernardo é mais caro do que em São Paulo. São Bernardo é 5,10, acho que vai aumentar um pouco agora. 5,10. O troll é tudo, né? O municipal... Lá não tem metrô, porque não chegou o metrô no interior. Agora o municipal eu não sei, porque eu não costumo usar. Olha aí, pessoal que não conhece, que não é de São Paulo, que não sabe. Olha o tanto de linha que já acrescentou. Que nós temos aqui agora, né? Algumas ainda estão em fase de construção e finalização. É muito chique. Muito chique essa linha aqui. Nossa, é coisa de... Acho que nenhum de Londres é chique igual essa daqui. É a linha amarela do metrô. A linha 4, ela é operada sem... Toda por sistema. Não tem maquinista. E essa daqui é a... Como que falava lá? Do Pita? Pura fila. Pura fila. Aqui é aquele que vai por cima. Antigo, falecido ex-prefeito Pita. Que vai por cima, né? É o trenzinho lá de cima. Ficou anos, anos pra terminar. Aí vai de São Mateus até a Vila Prudente. A linha verde. Não, cadê a linha verde? Aqui. A linha verde que interliga a Paulista, né? E aí temos a linha... Aí tudo aqui é trem, ó. Essa é trem, essa é trem. Eu esqueci agora qual que é a linha... Essa aqui acho que é trem também. Ficou disso. Ai, já tô falando do top já, ó. Então, ó. Eu já acrescento o título. E agora a gente tá indo lá pro aeroporto, ó. Que essa linha é nova, né? É uma linha nova. Eu ainda não tinha usado ainda. A gente tá testando hoje. Mas vale a pena, viu? Tá compensando mais do que vim de Uber, de... Ai, muito caro. De táxis. Dependendo de onde você está. Ah, e aqui coloca as concessionárias responsáveis, ó. A via 4 é da linha amarela. A mobilidade, que a Lilás, que a gente pegou aquele dia, que é chique pra caramba. É. Super chique também, essa. Não, as estações são coisas de outro mundo. Você olha assim, você fala, meu Deus. O Brasil tá muito bom. Olha o trem novinho, zerado. Muito bom o trem, ó. Olha. Todo finalizado. Da hora o trem, hein? Bacana. Olha aí, pessoal. Aqui tem porta-bagageiro, ó. Colocar as malas. Tem ali também. Essa foi mala de rodinha, ó. Muito chique esse trem. E ali já é a pista, ó. Chegamos na estação aeroporto. Olha o avião lá, pessoal, na pista. Dá pra ver a pista daqui, ó. Nossa, nossa, que pariu. Avião da Gol. Nossa, dá pra tirar várias fotos agora. Meu, da hora, hein? Gostei. Vou começar a vir pro aeroporto. Quem vê, pensa que eu viajo assim toda semana, né? Faz quanto tempo que eu não... Não sei, você vem embora. Faz quatro anos que eu não entro no avião. Mas aí veio uma pandemia. Cara, sensacional. Vai, avião. Vai, 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 vai. Olha que louco, meu. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Precadinha. Acho que ele vai estacionar ali, ó. Ele não vai... É, como é que é estacionar? Não, vai aportar, né? Não sei. Não, aportar é navio, né? Aportar é navio. Ó, pegamos... Aquilo ali é um bicho? É. Caraca. É um capanhoto. É um grilo, não é um grilo. Tamanho do grilo. Caramba. Tem um chique. Ele também quer ver o aeroporto. Ó, pessoal. Tô filmando com o celular. A qualidade não tá das melhores. Não, ele vai decolar, tá aí, ó. Vai, liga o jato. Mas tem um aqui lá no fundo, não? Atenção, torre. Permissão para decolagem. Porque é um atrás do outro. Tem um que eles estão decolando pra cá. Vamos lá. Eu acho que nós vamos perder o ônibus. Ah, é? Tem que pegar o ônibus, né? Você chega aqui, ó. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Gente, esse grilo é gigante. Ele tá pulando ali, ó. Aí você chega aqui e desce nas escadinhas aqui, ó. E aí tem que pegar, eu acho que o ônibus ali. Tem um ônibus que parece que, se eu não me engano, é gratuito até o terminal. Olha a Gol. Gol, patrocina nós. Ih, vai bater, hein? Nós vamos fazer a filinha. Cadê? Deixa eu ver se... Ah, é preciso... Gente, ajuda aí, hein? Quero, preciso monetizar esse canal aqui pra comprar uma câmera decente. Olha lá. Você está vendo a minha filinha? É, olha lá, ó. Tá vendendo a filinha. Aí ele fala assim, ô, você pode tirar a minha frente. Ah, eu acho que é da câmera de cura, né? Não, mas já tem outro ali, ó. Vamos lá, galera. Vamos chegar mais perto lá, porque... Qualidade aqui não está muito boa, não, usar esse zoom do celular. Eu acho que atravessa ali e pega o ônibus ali, né? Isso, ó. Você desce as escadas aqui, ó. Olha ali que vai voltar. Bora lá no aeroporto, matar a saudade. Olha aí, pessoal. Ônibus gratuito de translado para o aeroporto. E é só sair da estação e pegar aqui e entrar. Tem que tomar cuidado que tem outros ônibus aqui, é o verde. Eu não sei não, acho que... Não, acho que aquele outro lá, não sei se é... Acho que ele ia para outro lugar, aquele lá. Chegamos, pessoal, no Terminal 2. Nossa, a casquinha aqui é R$ 4,00. Mas é o preço normal. Lógico que não, é R$ 2,00. Aqui é a hora da facada, né? Aqui a casquinha custa R$ 4,00. A casquinha no beck? Ó, o ônibus ele não vai. Pelo que eu entendi, ele só vem até o Terminal 2. Daí você tem que caminhar para o novo aeroporto, para o novo Terminal a pé, né? Então... Ah, eu não entendi. Olha lá, o Terminal 3. Conexões. Hã? Eu não entendi muito bem. Não, ele acha que só chega até aqui, ó. Ele não vai até o outro, pelo que eu entendi. Bom, a gente tenta descobrir lá no 3. Ei, saudade, hein? Faz tempo, hein, que eu não piso aqui. Bora dar um rolê. Mas olhando assim, até parece pequeno, né? É, esse é o antigo, né? Esse aqui é o antigo. O outro lá é mais... Não é foto não, é vídeo. Ah, não é foto, é vídeo. Vamos comprar aí. Acho que o pessoal vem aqui e vem ver a gente aqui com um monte de sacola do supermercado, tirando foto aqui e vai falar os pobres aí, ó. Não sai que eu tô lembrando. Mostra a sacola, Tais. Sacola do Armarinho Fernando. Não, é o que eu comprei no Armarinho, né? Um óculos de natura. Pra dar pro sobrinho de presente. O óculos tá passeando pra caramba. O óculos tá mais rodado que o próprio avião. Nossa, eu tô lembrando desses carinha que fica com uniforme de marinheiro. Porque quando a gente chegou, eles vieram Ai, posso carregar a mala? A gente não. Lembra? É. A gente não. Fala, cara. Eita, essa mãe tá com muita coisa. Tá parecendo nós voltando. Nossa. Tá parecendo nós quando chegamos. Com esse motorado de mala que nem ia caber no carro. Olha o TJ Friday. Olha, amor, tem TJ Friday. Como fala? TJ Friday? Não sei, ó. Tem o Olive Garden. Ai, eu tô de novo aqui. Tô até com medo de ver os preços aqui. Pior que eu tô com fome. Vamos ver no Mac ali. Quanto que é? Comprar um lanche único aqui deve ser... Comprar um lanche único aqui deve ser 15 reais. Olha, a pizza na Pizza Hut aqui é a partir de 19. Ah, mas é a pizza inteira, né? Ai, não é. Lá, dois pedaços são 15. Aí, galera, vamos terminar o 3, que é o terminal novo. Aqui é o Mac. Fazer propaganda pra Vivo. Corta pra câmera 3. Ai, eu vou ir na esteirinha. Vamos na esteirinha. Faz tempo que eu não vou na esteirinha. Tô pra cantar, tô com o meu pé do... Gente, o aeroporto tá bombando de gente. Nossa, tá cheio mesmo. Não sei, vamos ver aqui. O negócio tá bombando de gente. Tem agora, não sei, que que é isso. O negócio aqui no meu celular. A pior coisa é viajar de calçadinho, gente. Né? Viajar de calçadinho. Mas, assim, olhando agora, assim, o terminal até aqui não é tão grande, né, esse terminal novo aqui. Acho que quando a gente vai viajar, a gente fica tão ansioso. A gente nem olha como dá a gente. A gente embarcou nesse Flavinho da última vez. Oi. E eu lembro que a gente ficou sentado numa cadeira aqui, ó. É. Não, acho que foi lá na frente, lá. Eu lembro que a gente ficou mó tempo sentado numa cadeira. Aquela, né? Nossa, eu lembro. Já pegou o velho, gente. É. Nossa, essa aqui tá lotada. Olha como tá cheia essa daqui, que eu não sei o que que é. Que companhia que é essa? Eu não tô enxergando. Peraí. Ai, que eu tô de massa. Vai. Não, olha essa Sprite, pessoal, que não é do Brasil, né? A gente adora essa Sprite nova que tá aí, o meu irmão fecha. Nove reais aqui, gente. A gente paga dois e cinquenta. É dois e cinquenta lá na Paulista, se você for mais pros... Na Paulista, dois e cinquenta. Olha a água, seis reais. Meu, traz uma garrafa vazia, entra e pega a água lá dentro de graça, gente. Vamos ver a Shurep. Dica de viajante. A Shurep tá seis e cinquenta, deveria ser mais cara. Meu, a Coca-Cola tá sete reais. Nossa, a Shurep tá mais barata. Que isso, meu. Tudo bem que não paga nem a energia da máquina aqui, ó. Não, mas essa daqui não vale nove reais. Meu, nove reais o negócio, cara. É dois e cinquenta. É muito gostoso. Não, mas você tá no aeroporto. Nossa, então, e o pão de queijo? Quero nem saber o preço do café do Starbucks ali. Ai, você deveria ter filmado esse Starbucks aqui. Ah, vou filmar o Starbucks aqui. Eu vou disfarçar aqui. Disfarça. Vou disfarçar com esse celular enorme. Ninguém mandou você comprar. Celular da Xiaomi. Ai, eu vou filmar aqui a fachada da loja. Tá da hora a fachada. Tá da hora a fachada aqui, ó. Tá da hora a fachada aqui, ó. Vira? Já. Fala do bem barato. Já. Fala, pessoal. Beleza? De volta aqui, ó. Encontramos. Deixa eu arrumar a máscara. Fica no sexto andar de estacionamento. Achamos um ponto bacana aqui pra tirar foto, ó. Se liga. Pena que dia hoje. Da hora, né? Peraí que eu vou virar a câmera. Hoje não tá. Hoje melhor. Olha aí, pessoal. Pessoal do meu canal. Podemos tirar foto aqui do... Olha que bacana a estrutura do... do aeroporto, do Terminal 3. Novo aeroporto. que tem aqui em São Paulo. É que hoje é... Hoje tá ruim o dia, né? Mas acho que ia ficar mais legal com uma foto. Legal. Finalizando o vídeo por aqui, galera. Ih, fazendo propaganda pro bem barato aqui, ó. Olha lá. Olha lá, tem um que vai descer. Finalizando o vídeo por aqui, ó. Com os aviões aqui no estacionamento. Recapitulando. O transporte pra quem vem do metrô Tatuapé. Fica 4h40, né? Fica 4h40. Mas você pode vir dar luz também. Pela CPTM. E é isso aí. Valeu aí. Deixa o seu like se você gostou. Deixa o seu comentário. E blá, 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 blá. E valeu. Um abraço.